Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, no vídeo de hoje, tá? Eu vou estar indicando aqui pra vocês o canal é Vida Simples com a Marisa Oficial, tá, gente? Ela tem 49 inscritos, tá, gente? Vamos lá dar um apoio a ela, tá bom? O link do canal dela vai estar na descrição do vídeo, fica isso aí nos comentários. Tá, eu vou deixar um print aqui, tá, do canal dela. É um canal bom, gente, maravilhoso, tá? Vamos lá dar esse apoio a ela, tá bom? Ela só tem só 49 inscritos, tá? Merece, vamos lá, tá bom? E quem for lá, coloque a hashtag aqui da Baianinha e vou ver, vamos ver aí, né, se esse número vai subir, gente. Vamos ajudar, tá bom? Quanto com o apoio de vocês aqui pra minha divulgação, tá bom? E nesse vídeo aqui hoje, né, no canal Casinha da Baianinha, hoje não é rotina, hoje não é vlog, e hoje eu vou comer um acarajé aqui com vocês, isso mesmo, um acarajézinho baiano, ó, gente, ó. Ó, tá vendo? Ó que delícia. E nada mais, nada menos pra acompanhar com esse pó. Bem geladinha, esse menino bebeu refrigerante, né, mas eu prefiro, ó, eu prefiro comer, eu prefiro comer uma cervejinha, ó que delícia, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Camarão, ó. Tá vendo? Hum, hum. Ó. 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 Lembrando que eu não vou ficar fazendo vídeo comendo aqui, tá? Esse aqui é a sessão. Ó. Eu não gravei ontem aqui pra vocês, eu acho que tá com três dias hoje. Então. Hum. Hum. Ó. Vai botar teror comar aqui. Hum. Hum, hum. Amém, ó, gente. Hum, hum. Hum, hum. O lagarrote, não? Se você não quer comer carangueja ou... Carangueja, deixa aí nos comentários. Ó, foi o Marcos que... Comprou? Quer comprar? Eu falei pra ele, manda... Colocar a pimenta, é bom. Não sei se tem pimenta ou não, eu tô botando a minha gostosa. Hum... Cinco reais de carangueja. No papel... Se for... Se for no plato, é aceso. Como eu não vou comer o plato, de qualquer maneira eu vou jogar fora... Agora você pode comer. Hum... Olha... Hum... Esse aqui é do... Rengime. Hum... 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 Tem gente que vai dizer... Ai, mãe, a gente tá bebendo ontem, bebendo hoje... Hum... Bebi ontem... Peguei duas latinhas até a noite agora... Tem essa aqui, que vai beber... Né? Esse aqui... Tô na geladeira... Nem se aparecer amanhã eu bebo de novo... Essas dessas... Mas... Uou né? Se tu bebê eu vou morrer... Sou bebê eu vou morrer. Nem se tu bebê eu vou morrer... Todos nós... A cervejinha, um pouquinho melhor mesmo, um pouquinho quente, em início de noite maravilhoso. A cervejinha, um pouquinho melhor mesmo, um pouquinho melhor mesmo, um pouquinho melhor mesmo. Um pouquinho melhor mesmo, um pouquinho mais. Amanhã só pertence a Deus. Pronto gente, ó. Uma delícia. Um bem fritinho. Então é isso meus amores, todos com Deus tá? Aprende. Deixa o like. Deixa o like é? Compartilha. Hum, isso aí tá vendo? Então é isso meus amores. Bye, bye, bye. Beijo todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.